Olá, então nessa aula vamos falar sobre determinantes e sistemas lineares. Então na aula passada começamos a falar sobre matrizes, o que ficou faltando de falar de matrizes é a questão de determinantes. Depois vamos falar sobre sistemas lineares. Então vamos começar por determinantes. Então aqui é só um breve comentário. Aqui determinantes, também existe um modo um pouco mais formal de determinar o que é a função determinante. E essa definição um pouco mais formal envolve um pouco de conhecimento de permutações de números inteiros. Você vai ter uma matriz de ordem 3 por 3, então você precisa de alguma forma conhecer o que é uma permutação de ordem 3. E você consegue escrever o determinante usando um somatório envolvendo as permutações. Então é alguma coisa parecida com o que a gente viu quando a gente foi definir o produto. O produto, vocês já tinham essa noção de como fazer um produto, mas você pode escrever também de uma forma formal usando aquele somatório. Determinante ocorre a mesma coisa. Então você pode fazer o estudo do determinante definindo como aquela somatória usando permutações. Só que aqui, para deixar um pouco mais simples, mais claro, mais fácil de entender, vamos fazer uma definição no sentido um pouco mais fácil, que é uma definição indutiva. O que é indutiva? Porque indutiva não se diz assim, a gente começa definindo o determinante em situações mais simples. Então aqui no caso, a gente começa determinando o que é o determinante para uma matriz 2 por 2. Depois a gente obteve um método para calcular o determinante de uma matriz qualquer, de tamanho n, desde que você saiba calcular o determinante de uma matriz n-1, de grau n-1. De ordem, né? Então vamos começar aqui com a nossa definição. Primeira definição, espero que seja uma revisão, vocês já devem ter visto bastante, em várias ocasiões. A gente começa com a definição do determinante de uma matriz de ordem 2. Então você pega a matriz de ordem 2, vai ter essa expressão geral dessa forma. Você define o que é o determinante dessa matriz, como essa soma, essa diferença desses produtos. Então você vai pegar o A1 multiplicado por A2, 2, menos o A2, 1 multiplicado por A1, 2. Então é o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então isso é uma coisa que vocês já estão habituados, né? Então o determinante de A, A1 multiplicado por A2, 2, menos o A1, 2, A2, 1. Tudo bem? Então temos a definição aqui do que é o determinante de uma matriz de ordem 2. Então e com isso, a gente tem de ordem 2. O que a gente vai fazer agora é assim, dado que a gente já sabe calcular determinante de ordem 2, vamos tentar definir um método indutivo que, bom, se eu sei calcular a matriz de ordem 2, agora eu vou querer calcular a matriz de ordem 3. E se a gente conseguir fazer esse passo de forma um pouco genérica, de 2 para 3, então nada vai impedir de 3 para 4, de 4 para 5 e assim sucessivamente. Então essa é a ideia. Então a gente começa, né? Olhando uma matriz de ordem 3. Então, dando uma matriz A de uma ordem qualquer, eu defino uma outra, eu posso chamar ela de submatriz, né? Que eu estou chamando aqui de A e J, galera. Estou dando uma matriz A, eu vou chamar de A e J, que é a matriz de A, a submatriz de A, você pode pensar, que é obtida de A quando você elimina a linha I e a coluna J. Tudo bem? Aqui vai ficar, coloquei um exemplo aqui, vai ficar fácil para a gente entender. Então, por exemplo, suponha que a matriz A é dessa forma aqui, particular é uma matriz de ordem 3, tudo bem? Então quem são essas matrizes que eu estou chamando aqui de A e J, né? Então, o A1, quem seria o A1? Então como é que eu construo essa matriz A1? É a matriz que eu vou lá na linha 1 da minha matriz original, essa aqui é a linha 1, né? Então eu vou lá, elimino a linha 1 inteira, ok? E agora aqui está indicando a coluna 1 também. Então eu vou na coluna 1A e elimino essa coluna inteira. Tudo bem? Então só sobrou essa matriz aqui, né? Ó, essa submatriz de ordem 2. E essa é justamente o A1, 1. Tudo bem? Outro exemplo, né? Ó, agora o A2, 1. Como é que eu faço? Eu vou lá na linha 2 da minha matriz original. Qual que é a linha 2? A linha 2 é essa daqui. Então eu vou lá e elimino ela. E aqui continua sendo a coluna 1. Então a coluna 1 é essa. Eu vou lá e elimino ela. Quem sobrou? Ó, só sobrou essa matriz aqui que tem o 0, o 2, o 0 aqui embaixo e o 1, tá? É justamente essa matriz que está aqui. Tudo bem? E assim sucessivamente, tá? Eu faço para IJ variando de 1 a 3. Tudo bem? Para que eu vou precisar daquelas submatrizes, né? Porque de certa forma eu vou conseguir calcular, por exemplo, no caso que a gente viu aqui. A ideia é que, bom, eu tenho essa matriz de ordem 3. Então eu vou considerando essas matrizes pequenas aqui de tal forma que eu posso calcular, definir, né? Calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 através de vários determinantes de ordem 2. Tá? Essa é a ideia mais ou menos que a gente vai tentar definir. Então, para isso, eu defino o que é um cofator. Então, dado uma matriz A qualquer lá, né? Tamanho N qualquer, um termo geral IJ. Eu defino o que é o cofator associado ao elemento IJ como número real, que eu vou denotar por 6J. Que ele é simplesmente assim, ó. O 6J é o menos 1, né? Vou precisar de um sinal aqui. Então, menos 1 elevado a I mais J. Então, menos 1 elevado a linha, o índice da linha mais o índice da coluna, I mais J. Multiplicado agora por determinante de IJ. Lembra, né? IJ é aquela matriz que eu obtive de A, eliminando a linha I e a coluna J. Tudo bem? Então, é isso, né? Dado a matriz A, o cofator associado ao elemento, a IJ, né? É um elemento ali da matriz, a IJ. É só esse número real, que eu estou denotando por 6J. E 6J é definido dessa forma aqui. Menos 1 elevado à soma dos índices, multiplicado por determinante da matriz A e J. A J sendo a sub-matriz da matriz A, que é obtida removendo a coluna, a linha I e a coluna J. Tá, e onde que o... Ah, tá. E aqui a gente pode... Aqui vamos fazer a definição indutiva do que é o determinante. Então, dado uma matriz qualquer A de tamanho, aqui no caso de tamanho M, eu pego uma matriz A qualquer de tamanho M, de ordem M, e eu vou definir o determinante de A como o seguinte. O determinante de A vai ser igual ao somatório do J igual a 1 a M, de A e J multiplicado por 6J. E aí, se vocês prestaram atenção nessa expressão aqui, o I é um cara que está fixo, né? Então, I é uma linha. Então, portanto, o índice pode variar de 0 a M, mas quando você faz o determinante, você fixa uma linha, no caso aqui é a iésima linha, e calcula esse somatório. Isso vai dar o determinante da matriz A. E como a gente está usando a linha, né? No caso, a iésima linha, eu falo que é uma expansão através da iésima linha. Tudo bem? Então, por que essa definição é indutiva, né? Porque, por enquanto, a gente sabe calcular a matriz, como a gente fez a definição lá no começo, de uma matriz de ordem 2. E aí, só lembrar que aqui, ó, eu quero calcular o determinante dessa matriz A, que essa matriz tem ordem M. Tudo bem? Aí, eu estou falando que é uma somatória lá do termo da matriz A e J, isso aqui é um número real, mais esse cara aqui, que é o cofator associado ao elemento A e J. Mas quem é esse cofator? Lembra que o cofator lá, o C e J, era quem? Era o menos 1 elevado a I mais J do determinante, de um determinante pequeno, né? Que era da matriz A, onde eu removi a linha I e a coluna J. Tudo bem? Esse aqui é o 6J, né? E por que é indutivo? Porque, ó, essa matriz aqui, como eu removi uma linha e uma coluna, ela vai ter ordem M menos 1. Tudo bem? Então, é isso, ó. Eu estou determinando o que é o determinante de uma matriz de ordem M através de somas de determinante de ordem M menos 1. O que isso quer dizer? Então, um exemplo, né? A gente definiu o que era o determinante de ordem 2, que era a definição simples do começo da aula, né? Como eu sei calcular o determinante de ordem 2, com essa definição, eu consigo calcular o determinante de ordem M igual a 3. Tudo bem? Por quê? Porque simplesmente aqui nessa expressão do determinante de ordem 3, que a gente acabou de definir aqui nesse slide, vai aparecer o determinante aqui de matriz de ordem 2, que eu já sei calcular. E aí, por que que é indutivo e é legal? Porque, ok, então agora eu consigo calcular o determinante de ordem 3. Bom, se eu consigo agora calcular o determinante de ordem 3, consigo agora calcular também o determinante de ordem 4, né? Porque se aqui for uma matriz de ordem 4, esses determinantes que vão aparecer agora aqui vão ser de ordem 3. E assim, indutivamente. Tudo bem? Interessante, né? Que, ó, aqui, nessa definição que a gente fez aqui em cima, a gente escolhia uma linha aí, é uma linha, e essa linha pode ser qualquer uma, qualquer linha que você pode escolher, tudo bem? Você tem liberdade de escolher qualquer linha, que em particular o resultado dá sempre o mesmo. Você escolhe qualquer linha e pronto. Mas você também, no modo análogo, além de você poder escolher qualquer linha, você também, na verdade, podia fazer por coluna, né? Então você pode escolher qualquer que seja... Opa, aqui é um J. Qualquer coluna que você escolher, porque agora você pode fixar aqui, ó, quem estava fixo aqui é o I. Você pode fixar, ao invés do I, você pode fixar o J. E fazer variar o I. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente fala que não está fazendo a expansão do determinante através da coluna, e da Jésima coluna. Então, tanto faz. Você fazer por linha ou por coluna, o resultado sempre dá o mesmo, né? Tem que dar o mesmo. E, além disso, qualquer linha, se você fala que vai fazer o determinante pela linha, qualquer linha que você escolher também dá o mesmo resultado. Tudo bem? Então é bem legal isso. E essa liberdade que você tem de escolher ou linha ou coluna, e, além disso, escolher qualquer linha, qualquer coluna, vocês vão ver que ajuda bastante. Para quem já viu isso, e isso é legal porque, geralmente, vamos ver no exemplo, você vai escolher sempre a linha ou a coluna que tem o maior número de zeros, né? para facilitar a hora de fazer o cálculo. Vou fazer uns exemplos aqui. Então, por exemplo, né? Vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, matriz A. Como que a gente faz isso? Então, para calcular o determinante, eu posso sempre começar escolhendo colunas ou linhas. Se eu escolher coluna ou linha, por exemplo, se eu escolher a coluna, eu posso escolher qualquer uma das colunas. E aqui, por exemplo, esse exemplo aqui é o exemplo que a gente vai escolher, a gente vai tentar fazer a expansão do determinante através de coluna. A gente vai pegar essa coluna aqui. Então, no momento, parece uma escolha britária, né? E ela pode ser uma escolha britária. Você pode escolher qualquer linha, qualquer coluna, tanto faz. Mas vocês vão ver por que, por exemplo, essa escolha dessa coluna é interessante. Porque, assim, então, vamos lá. Eu escolhi essa coluna, que é a coluna 1. Tudo bem? Legal. Dado que eu escolhi a coluna, como é que é o determinante dessa matriz? Então, o determinante dessa matriz A é o seguinte, né? Você vai pegar o A11 multiplicado pelo seu cofator, mais o A21, que é esse segundo elemento aqui, multiplicado pelo seu cofator. mais, por final, mais o A31 multiplicado pelo seu cofator. Legal? Essa é essa expressão aqui. Eu só estou escrevendo, tirei o somatório, né? Porque eu só tenho três elementos. E aquela expressão determinante fica assim. Então, o elemento, escolhi a coluna, então, o primeiro elemento da coluna multiplicado pelo seu cofator, o segundo elemento da coluna multiplicado pelo seu cofator, e o terceiro elemento da coluna multiplicado pelo seu cofator. E aí, vocês veem que é uma escolha boa, por quê, né? O A1 é 1. Tudo bem. Esse cara aqui é 1. Agora, o A22, ele é 0, né? Esse elemento aqui. E o A31? O A31 também é 0, né? Tudo bem? Então, isso facilita um pouco o cálculo, porque no final das contas, só vai me sobrar isso aqui. Isso aqui, o A1 é 1 vezes C1, tá? Então, isso aqui é simplesmente C1. Então, o determinante de A é só, basta eu calcular esse cofator aqui, C1. E quem é o C1? O C1, lembra, é o menos 1 elevado à soma dos índices, O IJ, 1 mais 1, multiplicado pelo determinante de A1. Quem é esse determinante? É o cara que eu ia à linha 1. Eu eliminava a linha 1. Eliminei a linha 1. Agora, a coluna 1 também. Então, eu vou lá e elimino a coluna 1. Só vai sobrar esse cara aqui, ó. Esse é o A1. Tudo bem? Então, o C1, como o menos 1 elevado a 1 mais 1 é 1, fica positivo, né? Então, isso aqui, simplesmente, o C1 é igual ao determinante de A1. E o determinante de A1, como eu já tinha visto, o determinante desse, dessa matrizinha aqui, que é a matriz particular, a matriz identidade de ordem 2, o determinante dele é 1. Então, o que a gente conclui? O determinante da matriz A, que era o C1, mas o C1 é igual ao determinante da matriz A1. O determinante da matriz A1 é 1, então pronto. O determinante de A é 1. Tudo bem? Tá. Então, fica como exercício, qualquer... Aqui eu escolhi essa coluna aqui, né? Que facilita na hora de fazer conta, porque vai aparecer muitos zeros aqui, né? E aqui apareceu um zero, e aqui apareceu um zero, né? Mas assim, como um exercício, para vocês terem dúvidas, vocês podem desenvolver através de qualquer coluna, ou mesmo através de qualquer linha, que sempre vai dar 1, tá? Então, isso aqui não altera se você escolhe uma linha, uma coluna, ou nesse caso aqui tinha bastante zero, então pode ter o caso que não tenha... Por exemplo, vocês podem escolher para fazer através dessa coluna aqui. Também tem a mesma quantidade de zero, né? Aqui tinha 2 zero, aqui também tem 2. Então, vocês podem desenvolver através dessa... da coluna 2, que vai dar o mesmo resultado. O mesmo resultado no sentido que o final tem que ser o determinante de A igual a 1 também. Legal? Vamos lá. Agora, esse aqui é um outro exemplo. Aqui, o determinante de A... Desculpa, aqui tem um erro aqui. O determinante de A é igual a 1. Tá, então o que que... Como a gente faz isso, né? Por exemplo, aqui é a matriz identidade, na verdade, né? Identidade de ordem 4. Então, é uma propriedade que é a matriz identidade de qualquer ordem, o determinante dela é sempre 1. E é fácil ver, porque como se desenvolve... Ó, vamos lá. Como a gente desenvolveria o determinante usando os cofatores, né? Então, aqui tanto faz escolher linha ou coluna, tanto faz escolher linha ou coluna. Só para uma ordem, uma questão de ordem, vamos... Vamos... Vamos para o linha, vai. E as linhas aqui todas têm a mesma quantidade de zero. Então, é irrelevante qual linha que você vai escolher. Dá sempre o mesmo resultado. Então, não tem uma vontade de escolher uma ou outra. Então, a gente escolhe primeiro a primeira aqui, ó. Esse é caro aqui. Que facilita a nossa vida. Legal, né? Então, a gente vai escolher... É... Tanto faz, né? Vou pela coluna que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Por exemplo, essa coluna. Vamos desenvolver a matriz, o determinante de A por essa coluna aqui. Então, ó. Vale a mesma coisa que a gente fez lá, né? Ó. Esse tem um 1 aqui. Ok. Mas lembra, depois eu vou somar esse elemento aqui multiplicado pelo cofator dele, mais esse elemento multiplicado pelo seu cofator, mais esse elemento multiplicado pelo seu cofator. Aqui é 0, 0, 0. Independente do cofator, esse produto vai dar 0. Então, o que sobrou aqui, ó? Sobrou que o determinante da matriz vai ser esse elemento, que é 1, multiplicado pelo seu cofator. Então, o cofator, no caso de ser 1, vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 1, multiplicado pelo determinante do a 1, 1, 1, 1. Certo? Olha, esse elemento que tem 1 aqui é o elemento A1. Então, 1 mais 1 vai dar 2, isso aqui vai dar 1. Então, o seu 1 é simplesmente o determinante de A1. Quem é o determinante de A1? É simplesmente essa parte aqui, né? A matriz que você elimina a coluna I, a coluna 1, e a linha 1. Tudo bem? Legal? Então, o determinante de A, por enquanto, o determinante de A está sendo igual ao determinante do A11. Tudo bem? Porque o cofator desses elementos aqui, como o número em questão aqui é 0, então, você vai fazer 0 vezes o cofator dá 0, acabou. Só sobrou 1. Então, 1 vezes o seu cofator é o seu cofator. E quem é o cofator desse primeiro elemento aqui? É o seu 1, que é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1 de cada determinante de A1. Esse menos 1 elevado a 1 mais 1 é 1, então, o seu 1 é simplesmente o determinante de A1. Tudo bem? Então, a gente conclui que o determinante de A é igual ao determinante dessa matriz pequena aqui. Tudo bem? Só que aí, de novo, agora você está na matriz... Você tem que calcular agora o determinante esse A1, essa matriz azul. Então, agora, para eu saber o determinante da matriz A, basta eu calcular o determinante da matriz azul. Tudo bem? Porque é o que está escrito aqui em vermelho, nessa igualdade. Só que, de novo, você vai indutivamente, o determinante dessa matriz A1, vai ser quem, né? De novo, você tem a possibilidade de escolher qualquer linha, qualquer coluna que você quiser. Vamos escolher de novo essa primeira coluna aqui. Por quê? De novo, tem zero aqui e aparece um zero aqui. Então, quando você for fazer a expansão do determinante dessa matriz azul, vai sobrar só 1 de novo, uma coisa muito parecida com a gente já visto anteriormente, né? Sobra 1 multiplicado pelo seu cofator. O determinante vai ser o 1 vezes o determinante. Aqui talvez vai começar a ficar um pouco ruim a anotação, né? Mas é a matriz 1, 1, 1. Só que agora eu vou pegar o cofator da matriz 1, 1. Tudo bem? De novo, né? Opa, faltou menos 1 elevado a mais 1. De novo, aqui, para a coluna azul, esse elemento aqui é o elemento que está na linha 1 e na coluna 1. Tudo bem? Só olhando a matriz azul. Então, de novo, o cofator dele, desse elemento aqui, desse primeiro elemento, um pouco almoçado aqui, deixa eu arrumar. Então, a gente está considerando agora essa matriz azul. Então, para essa matriz azul, esse elemento A1 é o elemento para a matriz azul. Para a matriz azul, ele está na linha 1 e na coluna 1, considerando só a matriz azul. E para ele, o cofator dele também vai ser o C1, vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 1. Então, isso aqui vai ser 1 de novo. E vai sobrar esse determinante A1. Só que esse determinante A1 é em relação à matriz azul. Então, é a matriz azul que eu estou chamando que eu estou chamando de A11, só que é o cofator dela. Quer dizer, a submatriz 11 da matriz A11. Que é a matriz que você vai, de novo, a mesma coisa, exclui a primeira linha, exclui a primeira coluna. Sobra só essa matriz que eu vou escrever agora como verde. Está bem? Então, essa matriz aqui, a matriz A11, que é a que a gente começou lá na primeira parte quando a gente está trabalhando com a matriz grande. Só que a submatriz A11 dela é de novo. Então, tudo que eu estou denotando aqui por verde, essa matrizinha verde. Tudo bem? Então, o determinante do A11 é igual, na verdade, 1 vezes o determinante dessa matriz, que é a matriz 1, 1, 0, 0, 1. Tudo bem? A gente sabe calcular, né? Agora, aqui é uma matriz de ordem 2 por 2. O determinante é 1. Então, o determinante aqui do verdinho, do A1, é 1. Aí você volta. Então, o determinante daqui é 1. Então, o determinante da matriz A11, azul, é 1. Como eu tinha essa igualdade de cima, então, implica que o determinante da matriz A, que a gente queria, é 1. tudo bem? Depois, na lista de exercício, eu vou colocar uma coisa parecida. Mas aqui, aqui é interessante sempre lembrar que sempre que eu tiver uma atriz de identidade, o determinante dela é sempre 1. Tudo bem? quando eu colocar ali esse exercício, vai ter um exercício lá para vocês assim, mostrarem que ao invés de ser a matriz de identidade aqui, eu tivesse uma matriz de ordem 4, né? Se ao invés de fosse a matriz de identidade, fosse uma matriz que tivesse, ao invés de 1 na diagonal, tivesse qualquer outro número. lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, mas também que fosse zero aqui nos outros lados, né? Então, tem um exercício na análise que eu vou postar que é para você provar que, nesse caso, o determinante vai ser simplesmente o produto desses elementos que estão aqui. Tudo bem? Então, só um outro comentário, né? A gente fez essa definição de determinante e, por exemplo, na ordem 3x3, com as mesmas regras que vocês já usavam para calcular determinantes de ordem 3x3, vale, né? Como é que era? Deixa eu pegar uma de ordem 3x3 aqui. Como é que era? Vocês faziam assim, né? Era esse produto aqui, aí vocês copiavam a coluna para cá, né? E aí vocês faziam assim, né? Esse produto aqui é positivo, aí você fazia esse produto, esse produto, esse aqui tinha um sinal mais, aí você fazia um contrário, né? Você fazia esse produto aqui, vai ter um sinal menos, esse produto aqui, e esse produto aqui, dava tudo menos aqui, aí no final você somava tudo, tá? Então, vocês podem desenvolver dessa forma que o resultado é o mesmo. E de onde que sai essa regrinha aqui? Basta você, provavelmente, você desenvolver, abrir a expressão do determinante de A para uma matriz qualquer que vocês vão ver que vão chegar na mesma expressão, tá? Você pega a matriz A de ordem 3, pega uma matriz como tá aqui, né? De ordem 3, mas pega uma matriz genérica e desenvolve, por exemplo, através da linha, você vai chegar no final uma somatória, né? E uma somatória onde você vai ter os elementos positivos e negativos, vocês vão ver que é só você rearranar esses termos, você vai ter justamente essa regrinha, né? que a gente acabou de ver aqui. Ok? Tá, então isso, termino a parte de determinante, então aqui foi só uma breve revisão de determinantes, praticamente só como calculo o determinante, não está provando nenhuma propriedade específica dela. Bom, é isso, e na segunda parte vamos começar a trabalhar com sistemas DNAres. com sistemas DNAres.